e são conta quantas faixas aqui e aí rapaz eita eita que isso ó cara me fechou duas vezes velho e eu abri o gps aqui só que eu vou ter que pegar direita né e dá uma freadinha aí nossa que azedona é só fazer a gente falou mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal também com mais vídeo dessa vez tô aqui no truque simulator 2 mande bus e hoje estou aqui para a gente fazer uma viagem para conhecer a cidade de curitiba aqui no mapa rbr que chegou na última atualização tô aqui com o lucas germano dá um salve aí ao marquinhos salve pessoal nós estamos aqui com duas máquinas da guanabara né só que são modelos diferentes o meu ônibus é o buscar nb1 beleza é numeração 998 e ele está aí com marcopolo new g7 numeração 906 beleza tamo aqui na churrascaria da serra da graciosa tamo próximo de curitiba aqui ó próximo a campina grande beleza e aqui é o nosso ponto final show demais então simbora para já ajeitando aqui para a gente iniciar a viagem e aqui rapaziada tá aí o interior da máquina deixa eu ligar aqui e aí show demais tá fechando as portas e os bagageiro beleza simbora se tiver pronta aí pode puxar beleza então pessoal vamos embora lá vamos embora para a rodoviária de curitiba lembrando que o marcos marquinhos está de escânia e eu estou de para o marco de mercedes tem isso também né simbora a lanterna do meu ônibus está funcionando ou não a seta e a seta do meu ônibus está funcionando ou não aqui ó nossa tá bem fraquinho ó e aí tem fraquinho e tá bom embora rapaziada realmente é assim mesmo lembrando rapaziada o germano também tá gravando para o canal dele então quem quiser tá acompanhando aqui ó também a visão dele o link vai ter na descrição beleza e vambora o louco já tá lá na frente rapaziada e aqui é pé de chumbo brincadeira é assim brincadeira agora eu concordo é brincadeira isso uma chuvinha de leve aqui na verdade está acabando né tava chovendo há um tempo já e eu tô com um pequeno probleminha que eu achei que essa tela do nb1 seria gps então eu não coloquei gps achando que essa tela seria um gps tá certo o gps estou estou sim ligar a lanterna aqui né para não levar aquela multa e aí eu esqueci da câmera do volante rapaziada e nunca minha câmera aqui a saídinha bem interessante aqui né rapaz e embora nós vamos sentido Curitiba Campina Grande do Sul tô seguindo você e se for errado mas nós dois errado e confia cara que é motorista de primeira beleza lembrando rapaziada mapa rbr é um mod pago beleza e o ônibus é do norman mods os dois são do norman mods são um ônibus gratuito e hoje mais e estamos aqui também no servidor aberto do rbr né mas estamos no servidor 2 que é onde tem menos pessoa na verdade só tem a gente nesse momento e justamente cara mas é isso vambora e vamos que vamos e esse trecho aqui no mapa rbr é trecho novo né é isso sim foi reformulado e tá bem bonito e foi reformulado e tá bem bonito e 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 Vou ligar o controle de cruzeiro aqui, setar os noventinhas E vambora Pessoal, essa foi a última parada antes da rodoviária de Curitiba A linha original nós saímos de São Paulo A noite toda e agora pela manhã já chegando em Curitiba Vejão, tá dando umas lagadas aqui Aqui não lagou não Eu vou te passar lá no... Depois que a gente passar do... Nesse próximo tribo aí da frente Beleza É, rapaz, aqui tá dando umas travadas, sinistro É, a polícia deu uma volta lá dentro da cerca ali Um pouco aqui na câmara de fora Ué, são quantas faixas aqui Ih, rapaz Eita, eita Que isso? Ó, ó O cara me fechou duas vezes, véi Nossa senhora Nossa, olha isso Eu não sei porque a Fernanda jogou aqui não, viu rapaz Aí, ó, viu? Falando que não dá pra confiar Mas pelo menos aqui vai Chega lá também, eu acho Não, que isso Tem que confiar na Fernandinha, cara Ixi, não dá pra te passar Eu ia passar aqui Estou entendendo Estou entendendo Foi Ué Foi meio julgador Ah, claro que não Entendi Não tem motivo pra isso não, cara Era só mesmo pra dar uma voltinha aqui embaixo É, tem um caminhão na esquerda aí Deixa eu abrir o GPS aqui Só que eu vou ter que pegar a direita, né? Dá uma freadinha aí Nossa, que azedou, né? Pra mostrar que você é um bom motorista Que isso, cara Você me colocou numa situação de sacanagem, né? Longe de mim, cara Foi de propósito, né? Nunca Nunca Isso daí Isso que é parceiro, rapaziada Tá vendo aí, né? Nossa, mãe Tem uma empresa massa aqui do lado Pra cada mesa, hein? O NB1 ficou bem bonito, viu? Sim Tem um par aqui do nada Cristal 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 é marca de cerveja, né? Acho que sim Rapaziada, como estamos no servidor aqui O tráfego é reduzido, né? Então Por isso que tem poucas pessoas na rua É um servidor aberto É um servidor pra comportar muita gente Pra não ficar tão pesado Eles diminuir o tráfego Vambora Você consegue ver a seta aí, ó? Não, tá clarinho A rodoviária de Curitiba É... 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 Rodoviária e estação de trem também, né? Não sei Tem um nome certo? Esqueci Rodoferroviária? Acho que é uma coisa assim Aí Acho que tem uns trens ali, já Estamos chegando aqui, rapaziada Na rodoviária de Curitiba Ué, o semáforo sumiu Ficou vermelho aqui pra mim Pra mim ele sumiu Ih, agora ele sumiu também E agora? Agora passa O patrão mandou, hein, pessoal? Aí, tomei multa por causa de você Vai ser demitido Nossa senhora Se o fiscal vê isso Bom que tem prova no vídeo aqui Que o patrão mandou lá lançar o sinal, hein? Eu acho que é errado, hein? Deixa eu ver Eu acho que é isso mesmo, cara Será? Sim, a Fernanda mandou por aqui mesmo Aqui não É isso mesmo Aqui no GPS nem rua tem, pô Tem sim, cara Tá A rua é mais pra esquerda Mas de qualquer forma Chegamos aqui na rodoviária De Curitiba Não tem um ônibus sequer Ó, a poeirinha subindo aí do NB1, ó Do viário gigantesca Rapaz, ó O chão aqui tá sujo, hein? Por que ele tá levantando poeira? Tá Tá mesmo Tá, rapaziada Tô estacionando as últimas aqui Meu Deus Eu só não abri pra estacionar, né? Será que eu vou acertar essa baia? Parar na 49 Aí Show demais, rapaziada Chegamos aqui Acho que não vai não, hein? Tá aqui Beleza Deixa eu desligar o motor aqui Porque é um pouquinho alto Então tá aí, ó Vai ficar sem retrovisor aí, hein? Aí, ó O Germano tá chegando aí com a máquina dele Plataforma 49 Show demais, hein? Top É isso aí, pessoal Chegamos É isso aí, rapaziada Chegamos aqui na rodoviária de Curitiba Tá mostrando uma visão Um pouco aqui de cima Aérea, né? Pra galera que conhece aí Pra Identificar Ver se tá parecido ou não Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Da cidade de Curitiba, né? Principalmente aqui da região Da rodoviária Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo, rapaziada Valeu, Germano, aí pela presença Valeu, Marquinhos Valeu, pessoal Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou é nóis Ui